Por que tudo isso? Você já se entregou Não é nada ruim Mas alguém que você deseja Será que você é feliz? Ou nunca pensei Não fique assim São nove histórias Não bastem Como um benefício Mas sempre tentando Viver bem consigo mesmo Como um benefício Fazer Viver bem 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 Atrás, vê se importa mais o que fazer Agora, vou ver outra história Você me abandonou e me percebeu Agora o que sobrou do que ela mereceu E toda a vida, o que se tornou Por que sobrou isso? Começando, não há nada a ser E então se fizer Deixa me fluir O que eu preciso Começando, não há nada a ser Começando e me conduzindo Começando, não há nada a ser E a cena é esse aqui O melhor poder Se inscreva no canal. Não é ilusão ficar concretizado Com seu coração o elo mais sagrado Mas o que razão tudo é importante Será que estamos felizes ficando no distante O que ficou pra trás às vezes importa mais O que fazemos agora? Futuro e pra história Você me abandonou E nem percebeu agora O que sobrou O que era mereceu E nem percebeu agora? 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 Obrigado.